No teatro lotado, famílias inteiras orgulhosas com a conquista dos filhos. Como a professora Eliana, que fez questão de ficar ao lado do Gabriel Henrique, um dos beneficiados pelo programa. Ele é um filho exemplar, excelente, foca nos objetivos dele. E pensar que o estudante de 18 anos nem sabia da existência desse benefício. Inclusive, foi a namorada dele quem fez a inscrição para ele ingressar no curso de nutrição. Eu não imaginei que eu passaria, eu falei, ah, é só mais uma inscrição, eu acho que talvez eu não vou ter a sorte de passar ou não, mas graças a Deus, muita oração também, eu passei e deu certo. Mais de 4 mil estudantes passaram por um processo seletivo rigoroso para ter direito a uma bolsa do programa Universitários do Bem, o PROBEM, desenvolvido pelo governo de Goiás. Essa é a oportunidade que jovens em situação de vulnerabilidade social consigam bolsas de estudo integrais ou parciais para ingressar numa universidade. O projeto é desenvolvido pela OVG. E além de tudo, ainda temos também o banco de oportunidade que eles vão ter chances de entrarem no mercado de trabalho, fazerem um estágio, cursos de capacitação e um monte de, um leque grande, de oportunidades que eles terão de inserção no mercado de trabalho para a vida deles. Filha de pais que são costureiros, Ana Clara tem a chance de cursar medicina veterinária. Ela preencheu todas as exigências do programa para realizar este sonho, que poderia ter sido adiado por falta de recursos. Eu estou tendo essa oportunidade agora de trazer isso para a minha família, de essa conquista, porque para eles nunca foram fáceis. E graças ao nosso PROBEM, eu estou tendo essa oportunidade de ter o estudo, de conseguir ser alguém, uma ótima profissional, se Deus quiser. Em cinco anos, o PROBEM já beneficiou quase 41 mil estudantes. São 109 instituições de ensino superior espalhadas pelo Estado, envolvidas no programa, oferecendo 103 cursos em áreas diferentes. Um investimento de mais de 400 milhões de reais. Aqui nós estamos dando a oportunidade da qualificação de jovens que vão no futuro serem bons profissionais, que vão ser pessoas que terão uma condição financeira muito melhor que talvez os seus pais, que vão ter uma condição de formar famílias com uma qualidade de vida muito melhor em razão da sua qualificação profissional. Quem quer receber uma bolsa de estudos do PROBEM tem que ficar atento. Semestre que vem, tem novas inscrições. Primeiro, o estudante hoje tem que se cadastrar, fazer o cadastro dele no CAD único, que é no município, no CRAS, do município onde ele mora, ele tem que se cadastrar no CAD único e depois, assim que abrirem as inscrições do edital que a gente solta, ele tem que fazer a inscrição dentro da OVG.